A Pessoa Não Pequena 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 Viva! 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 Viva o Pai Eterno! Viva! Venha da Floresta! Viva! Jesus Cristo Redentor! Viva! Fraca São José! Viva! Todo ser divino! Viva! Nosso Mestre Império! Viva! A toda Irmandade! Viva! Viva o Santo Cruzeiro! Viva! Os donos do Inário! Viva! Vivos visitantes! Viva! Vivos aniversariantes! Viva! Vivas as crianças! Viva! 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 Viva!